Você está procurando notícias, análises, informação e a opinião de quem realmente entende do que está falando? Não! Então desligue agora! Você vai ouvir podcast Desinformação. Desinformação. Com Arthur Petri e Tiago Carvalho. Ah, muito bom dia pra você que está ouvindo Desinformação nesta quarta-feira, dia 18 de outubro de 2023. Eu sou Arthur Petri. Tchau, Carvalho! Estamos aí no meio da semana, no meio da terceira guerra mundial que, porra, não acontece nunca, hein? Eu estou começando a brochar já. Eu estava bem animado, eu estava bem feliz. Calma! Eu estava esperando a invasão por terra de Gaza resbolar se metendo, os Estados Unidos se meteram e nada! Calma! Mataram os suecos ontem. Irã! 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 Se levantou as bandeirinhas pretas. Últimas notícias da terceira guerra mundial com o Tiago Carvalho. A bandeira negra foi hasteada no santuário Razavi, em Machado, província de Cocharam. Cocharam. Coração. Cora... Igual a burguesa. Coração! Coração! No Irã! É do Irã! Isso significa um apelo à guerra ou à vingança. Ih! É o Twitter do choqueia, que é a minha fonte de informações. Mas está muito empurro-empurro e ninguém começa nada, ninguém dá o soco, fica jogando míssil de longe. É briga de moleque na escola, que ninguém dá o primeiro soco? Fica só atirando papel um no outro de longe? Isso! Xingando a mãe e jogando papel. Míssil é uma arma meio covarde, né? É a equivalência de um moleque jogar papel. É. Tijolo. O cara que joga tijolo de longe. Papel molhado. É. Míssil é a covardia instrumentalizada em tecnologia. É só, eu não estou dando nem a minha presença para causar destruição. Eu fico vendo os vídeos assim, só a bomba cai. É. É tipo... É, você não tem que arcar com nenhuma consequência de ter derrubado um prédio, né? Você fica lá a quilômetros de distância, você derruba um prédio. Vendo uma tela de computador. Aí o outro cara derruba o teu prédio, você fica assim. Até quando? Quando é que vai começar o pau? Esse é o problema. O problema de ter inventado bomba é esse. Porque a porrada, o tiro, a baioneta que você está lá e enfia aqui na barriga do cara, mata a raiva. E você vê a morte de perto também, né? Então, sabe quando você faz uma coisa que mata a fome? Ficar soltando bomba no país... Dois hambúrguer no Osnib. Dois hambúrguer no Osnib. Ficar soltando bomba é que nem ficar comendo Ruffles, Cheetos. É ver pornografia. É ver pornografia. É ficar comendo Ruffles em vez de almoçar. Não vai matar a fome. Tem que matar a raiva. A vontade de bater, de fazer essas coisas. É. Você saiu na mão com alguém. Caio já, porque ele já treinou uma hora de tarde. Você já saiu na mão com alguém tanto, que no início você estava com um gás do caralho e depois você até perdeu a raiva do cara. De tão... Saiu de você aquilo. Você largou no cara a violência. Ficou, aí você fica... Você nem quer ver o cara mais. Eu soquei um cara que... Uma época que deu isso na escola. O cara estava me enchendo o saco porque eu estava jogando mal na educação física, no futebol. O cara começou a falar na minha orelha. E acabou a educação física. A gente estava indo de volta para a sala. E o caminho inteiro do ginásio até a sala... Ele ficou na minha orelha. Eu vi uma porta na minha frente. Teve alguma frase que ele falou que me deu o gatilho. Eu peguei ele pela... Pela gola. Joguei ele na porta e dei uma bomba no meio da cara dele e continuei andando reto. Fiquei aliviado. Saiu toda aquela raiva que ele estava crescendo em mim. Passou. Eu até fiquei com pena depois. Exatamente. A violência. Tornando de mandar uma cesta de chocolate para ele depois. Mas o cara era tão chato que a mãe dele... Ele era chato. Ele era meu vizinho de prédio. A mãe dele agradeceu a minha mãe. Obrigado porque ele é muito chato. Ele melhorou depois do soco. Ele precisava daquilo. Caralho, que bom. Pois é, então. A violência física tem um quê de cura rolando ali. Quando dois caras saem na mão bonito. Sai na mão bonito. É bom. Faz bem. A arma e o míssil, qualquer coisa que... Cria só mais ódio. E espada? Espada também é bom. Só se o outro tiver também, né? Se o outro tiver também. Faca. Briga de faca é meio estranho, né? Tem umas faquinhas, pim, 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 uma na outra. Não, briga de faca é coisa de brasileiro. Não, tem aquelas brigas de faca que os caras amarram a mão um no outro. Já viu? Isso. Gangues de Nova York. Aquela vibe. Amarra a mão um no outro e tem que lutar de faca. Isso é bom. Tem um no Gangues de Nova York e a gangue dos americanos contra os irlandeses, né? E os irlandeses, que é o pai lá do Leonardo DiCaprio, ele é um padre. Ele luta com um crucifixo, uma cruz celta, assim, um crucifixo com uma bola no meio, já viu? Já eu lembro desse filme. De metal. Ele luta com aquilo nas brigas. Se você lutar com aquilo, você tá perdoado, eu acho. Por Deus. Você tá batendo no cara com um artefato religioso. Cada um usa o seu, né? O evangélico tá fudido, então. Que não tem nada, né? Ele não pode usar nenhum, né? É o evangélico que não pode usar? É, né? É, não usa imagens, né? Essas coisas. Quem tem o melhor artefato? Acho que é o muçulmano, né? O evangélico usa o rabo da mulher dele. Geralmente mulher, o evangélico tem um rabo grande, né? É mesmo? Sim. É um padrão que você percebeu ao caminhar por igrejas? Não é, é que elas usam roupa colada, eu acho. É a saia, né? É a saia. Não, não é nem a saia, é o vestidão. O que é? O evangélico é o funk das religiões, é isso? É. As mulheres vão de... Dão o cu e usam roupa colada. É uma desculpa, né? Pra não liberar. O catolicismo é a direita do cristianismo. E é uma mulher de óculos chata pra caralho. O evangélico tem bateria, tem música com groove, né? Que é pra rebolar, né? Tem solo de guitarra. O mesmo cara que toca igreja evangélica é o cara que ouve Angra Iron Maiden. A vontade do ser humano de trepar leva ele a vários caminhos, né? Diferentes. Por exemplo, o evangelho. É. Ah, só a igreja evangélica que nos proporciona flor de lis e fenômenos parecidos. Da ação de cu e assassinatos. Podia ser o nome de um álbum, não sei. É gospel. Um álbum punk, bicho. Álbum de metalcore. Lame do nosso álbum, é. Da ação de cu e o quê? Esqueci. E assassinatos. E a capa é a cara da flor de lis. Eu vou anotar esse nome, bicho. Da ação. Pior que ela tem cara de que dá o furigo, a flor de lis. Tô te falando. E comete assassinatos. Ela dá a flor e fica delícia. Flor de lis. Bom, então... Da ação de cu e assassinatos. Acho que ia ser boa pra abrir o álbum, hein? Que é a faixa que tem o mesmo título do álbum. Bom, então não teve invasão por terra ainda? É isso, né? O Irã chamou a turma com as bandeirinhas. E aí aquela coisa... Travou a câmera. Falaram aqui. Travou. E aquela coisa da jihad lá que os muçulmanos... Travou de novo. Autorizaram a perseguir judeu lá... Puta. Tá tudo escuro, cara. É mesmo? Não teve uma notícia que na Alemanha o nego começou a fazer que nem na época de Hitler. Começou a pintar com a estrela de Davi. Estrela de David. Estrela de David. Tá preto. Vou tirar e botar de novo aqui. Olha, tá... Nós estamos sem vídeo agora. É todo dia que vem nesse estúdio. Tá uma merda. Voltou. Pronto, estamos com... Estamos com imagem pra você viciado em estímulos. Que não consegue só ouvir uma porra de um programa. Adolescentezinho. Que foi feito pra ouvir. Meu amigo, minha amiga. Pô, eu vi um cara muito bom imitando. Já viu esse cara imitando o Regis? O novo? Tem um cara que imita... Tem um cara oficial agora. Tem oficial. Chancelado pelo Regis. O Regis gostou dele. Como é que é o nome dele? Maicon Zambido. Maicon Zambido. Podem procurar aí, que é idêntico. Sabe que tem no YouTube? É no YouTube mesmo. Cara, fala em Regis. Ele pegou uma pilha esse dia no Twitter com o cara que inventou que ele morreu. Mas ele pegou uma pilha de ameaçar processo do cara. Sensacional, viu? Pois é. Aconteceu. O Regis falou sobre a imitação que eu fiz dele aqui no canal. No último vídeo postado aqui no canal. Se você é inscrito, você deve ter visto esse vídeo. Eu acho que o YouTube deve ter recomendado pra você. Eu senti os meus olhos se diluindo como caramujos coberto de sal. E o Regis Tadeu resolveu mandar a real. E ele falou numa live do canal dele. Acho que é a última live que ele fez no canal dele. E ele mandou a real. Falou o que ele achou desse vídeo que eu tô imitando ele. Tem até um disco do Menor no fundo, assim. Pra que serve o Cimeme brasileiro? E o tal Maico Zumbido? É, Maico Zumbido. Bom, fica aqui no vídeo. Ele é de São Paulo, esse cara? Ele tem que vir de Regis Tadeu aqui. Tem que dar um jeito de achar esse cara aí. Vim no Tarja, eu vim no Desformação. É. Eu vou te mostrar o vídeo do Regis falando sobre a imitação. E vou falar mais um pouquinho sobre este caso da imitação do Regis Tadeu. Logo após a vinhetinha do canal. Parece que ele é filho do Regis, né? Quando eu lançar esse trailer. Beleza? Bom, provavelmente, se você me segue... Mais pra frente aqui. Ele tá dizendo o seguinte. Paulo Barão tem um humorista na rede chamado Maicon Zumbido. Ele faz uma imitação caricata muito legal do Harry. Se puder, procure os vídeos dele. Você vai rir muito. Cara, é verdade, cara. Esse cara é muito bom. Ele fez uma imitação. Ele ficar igualzinho, cara. Igualzinho. Ele pegou... Pô, o Igor Fina não teve tanta moral, não, né? Não. O Igor Fina tomou nos dedos. É. O Zumbido aí foi bom. O Regis gostou. Porque o Regis é da moda antiga. Então, você tem que fazer a imitação, caracterizar. Ah, tá. O Igor... Ah, tem que ter o fundo, né? O fundo. Pintou a barbinha de grisalha. Ele, provavelmente, ficou estudando. Porque ele pegou todos os trejeitos que eu faço. Sabe aquela coisa do... Meu amigo, não sei o quê. Cara, eu vou te mandar o link depois, Paulo. Muito legal. Muito legal. Um abraço aí pra Michael Zambido. Michael Zambido aí. Ficou bem legal. Ficou muito divertido, cara. E ele botou a... Eu não sei como ele fez. Ele reproduziu a parede dos CDs. Ele botou um disco do Man on War no fundo. Ficou bem divertido. Fez uma barba postiça. Botou um óculos. Cara, ficou igualzinho. Eu vou caçar o link aí. Eu coloco lá no... Pra você, Paulo. No YouTube. Gente, o Ciro fez um react do vídeo, cara. E eu achei muito incrível. Eu achei muito legal. Bom, bom. Michael Zambido. Michael Zambido. O Insta dele tem mais reels curtinhos, assim, do Regis. Pô, se ele for de São Paulo, ele tem que vir aqui no Desinformação. Vamos ver o Instagram dele rapidão pra ver se tem uma cidade onde ele mora. Não, isso aí é outra coisa. Volta lá. Ah, é outra coisa? Aí, ó. Olha o dele ali, ó. Michael Zambido. Arroba Michael Zambido. Zambralho. Ator, cineasta. Naldo, não sei o quê. Ah, não diz a cidade. Tem que mandar uma mensagem. Pra ver de onde ele é. Vamos ver ele imitando o Regis num podcast. Se abrir, vai ser bom. Perguntar, Regis. Por que que o Pink Floyd não tocou... Pelo sotaque é São Paulo. Não acredito. Última pergunta. Por que que o Pink Floyd não tocou no destoque? Olha só, presta atenção, meu amigo, minha amiga. O Pink Floyd não tocou no destoque. Meio ruim. Provavelmente porque a sua mãe... É porque ele não tava em casa. É porque ele não tá em casa. Ele tava meio sem confiança, entendeu? Na casa dele que é bom. Tem que pegar o vídeo que ele tá em casa, sozinho. Eles pediram. Tá, agora ficou... Mas é o câmera, soltou um... Que isso aqui, altíssimo. Quando eu digo cachê, não é em termos de dinheiro. Eu acho que... É, tá... Esse aqui não rolou muito. Deu uma piorada. É porque quando você tá perto de outras pessoas, é aí que você testa. Vai descendo aí. Deixa eu ver. Tem um bom. Vai descendo, vai descendo. Acho que não vai abrir mais porque eu não tô logado. Vai parar daqui a pouco. Não, vai. Sobe, 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 sobe. Sobe, 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 sobe. Esse da esquerda, da direita ali, ó. Esse aqui, do Queen? É. Atenção. Nós estamos vendo aqui o Michael Zambino imitando o Red Stadell. Vamos lá. Confiante, cara. Eu acho que esse som pode ser sucesso. O que você achou? Ficou simplesmente pavoroso, bicho. Os meus ouvidos sangraram. Parecia que eu tava ouvindo o Raxer Rose depois de ser atropelado por um ônibus enferrujado. Bicho, na boa. Fala com isso, porque ninguém merece ouvir isso aqui que eu acabei de ouvir. Ah, ficou bom. O quê? Ficou bom. Curtiu mesmo? Curtiu. Você é da hora? Sim, sim, sim. Ah, mano, eu sabia que você ia curtir, cara. Você é muito da hora, mano. Ah, tá mal. Ah, é o Red Stadell interior. Todo mundo tem um Red Stadell interior que quer falar a verdade, mas não fala. Entendi. Então tá, Michael Zambido no Instagram, você procura aí. E vamos tentar trazer ele aqui no Desinformação também. Esqueci de falar que nós estamos ao vivo aqui no sacocheio.tv barra live. São nove e quatorze da manhã. Você que está no YouTube ou no Spotify ouvindo esta bobageada aqui, você acessa, por favor, o sacocheio.tv, que o sacocheio.tv é a única forma que você tem de ajudar o Desinformação a continuar existindo. Tá bem? Nós estamos aqui desde 2019 nessa bagaça, sendo sustentado pelos nossos ouvintes pobretões. Então se você quiser se juntar a eles, você acessa o sacocheio.tv, assina a nossa plataforma. Você vai ter vários benefícios ao se tornar um assinante da plataforma. Um deles, entre eles, o mais importante, é que você vai ter acesso aos programas transmitidos ao vivo em sacocheio.tv barra live. Você também vai ter acesso ao arquivo de todos os programas que já aconteceram na história desta, vou chamar de emissora, tá bem? Desde 2019, tem todos os programas, todos os episódios de todos os programas estão lá guardados para você assistir on demand, onde você bem entender. Tá bem? sacocheio.tv, acesse aí e nos ajude a manter esta bagaça inteira aqui operando. Também temos a nossa patrocinadora aqui, que é a KTO, acesse aí KTO.com, você vai usar o nosso cupom de bônus DESINFO e você vai ganhar 20% no seu primeiro depósito. Você vai colocar lá um dinheirinho do seu primeiro depósito, você vai ganhar automaticamente 20% desse valor. Até 100 reais é o seu bônus. De bônus, ou seja, depósito até de 500 reais, você ganha um bônus de 100. A partir de 500 reais de depósito, você continua ganhando 100. Então se depositou mil reais, ganha 100. Boa. KTO.com, cupom DESINFO. Pô, eu tava vendo a grande... Família. Não, o grande anúncio do Flow. Tu viu, Caio? Vi. O que mudou? Vai ter um Big Brother do Flow? Vai ter um Big Brother de político, né? É? De pessoas que têm solução para melhorar o Brasil. Nossa, parece um trabalho de faculdade, sabe o que você propõe na faculdade? Que é uma bosta, que nunca vai acontecer. Não. A cadeira de rádio da faculdade, que eles falam, criem um podcast... Que vai mudar alguma coisa da sociedade. Aí você cria lá, faz lá... Você escreve, vamos chamar vários políticos para debater soluções para o Brasil. Nunca vai acontecer isso. Não, e aí, tipo assim, é uma falsidade absurda, porque tem lá 10 pessoas curtindo a página do Face, do seu podcast que você criou na faculdade. É horrível. E aí você tem que ficar chamando o convidado para o professor aprovar você. Aí você chama os convidados lá que vão falar sobre projetos sociais, aí o cara chega amarradão para falar, mas aí tem três plays. Você posta no negócio, tem três views. É. A diferença é que eles têm views e dinheiro, né? Mas a ideia é horrível. Então, a ideia da faculdade está condizente, porque ninguém tem que ouvir aquela porcaria mesmo. Agora isso aí vai ter gente ouvindo. O que eu ia falar, eu queria agradecer a nossa audiência por nos sustentar para a gente não precisar fazer esse tipo de coisa. Patacoada. Passar esse papelão na internet aí. Esse tipo de papelão. Chamando o CEO para fazer podcast junto. Graças a Deus nós temos o Sacocheio.tv e você nos livra de passar essa vergonha aí, porque quando você se torna um escravo do sistema, você tem que dançar a musiquinha. E normalmente a dança é muito vergonhosa. Então, muito obrigado a você que está aqui no Sacocheio.tv. Não tem nada pior que ter que abrir as nádegas para a pica do sistema entrar. Tá louco. Eu lembro quando eu trabalhava na Rede Glóbulo como repórter e tinha a vinheta de final de ano. Aquelas músicas de Natal. Sei. E aí aparece toda... Hoje é um novo dia. Tipo isso. Tinha a versão mineira. Tinha. O pão de queijo. E aí a turma lá do jornalismo fazendo assim no fundo. Aí eu tive que participar disso um dia. Cara, eu senti minha alma sendo aviltada. Minha alma foi estuprada naquele dia. Vamos ver aqui o anúncio? Eu não cheguei a ver esse vídeo aqui, mas acho que a gente pode tocar. Vamos ver se eles explicam alguma coisa. Salve, salve família. Bem-vindo. Áudio horrível, como sempre. Eu sou o Igor. E bom, de acordo com o que a gente falou ontem... Eu cansei desse cara um pouco. Essa vibe... Vou usar um chapéu e chinelo aqui nas coisas e as pessoas vão ter que me engolir. É, eu gosto dele. Ele é um... Cansei. Ele é um cara preso nas amarras do sistema. Tem que olhar pra ele e chorar, na verdade. Tem que sair... Caiu uma lágrima do seu rosto. Não, eu tinha essa percepção também, mas... Porque era pra ele estar aqui agora. Agora eu tô com o saco cheio dele. Era pra ele estar num estúdio na Vila Monumento ainda. Que era atrás de uma cozinha com o monarca fumando maconha. Sabe o que acontece? A gente é um animal na selva e a gente tá vendo um que foi pro zoológico. É, isso, exatamente. E colocado no zoológico. É isso. Você não pode ter raiva do cara que foi capturado pelos donos do zoológico. Ele só é uma vítima agora. Aí tá os macaquinhos em cima da árvore falando assim... Coitado. Cado que a gente ia fazer um anúncio hoje, não sei o que. A gente ia fazer um montão de anúncios, na verdade. Mas, cara, talvez aí... E o macaque do zoológico tá fazendo malabarismo pros turistas ver com umas bolinhas assim. E os turistas... É, exato. E a gente tá, cara, você podia cagar nessa bolinha. Você podia cagar. Você não precisa fazer isso, não. Caga e joga neles agora. Dá tempo ainda. Que é um assim que tá... Pô, que me toca de verdade. É o primeiro que eu vou fazer agora. Que é... É a volta, cara, de um parceiro que já trabalhou comigo antes. Primo Rico. Há muito tempo que ele não vem aqui no estúdio, cara. Ele tá aqui do meu lado. Ah, é o Monarque. Cover. E aí, Kaique aqui. O cara é igual, né? Esse cara é igual ao Monarque. É o Monarque oito anos antes, atrás, assim, nos vícios. Antes do nazismo, antes de descobrir a verdade sobre liberdade. Esse cara é a mistura do Monarque com o... Com saúde. Saúde? E vitaminas. Kaique não parece muito saudável, não. Não parece. Comediante cancelado. Bruno... Lambert. Lambert. Parece o Lambert com o Monarque. É, os três são árabes, né? A mistura perfeita. Eu ia te agradecer, Igor, por me convidar aqui pra participar, porque, cara, faz muito tempo que eu não vim aqui no Flow. Eu vim a última vez, eu vim com o Primo. É verdade. E eu queria te falar... Galera, vocês que não me conhecem, eu sou o Kaique.editor lá no Instagram. É só eu seguir lá. Eu ensino um pouco de conteúdo audiovisual. Também participo do PrimoCast. É só eu, feliz de estar aqui. É só eu seguir lá. Esse é o Kaique do Primo Rico, né? Que ele digita lá os vídeos lá. Ahn. Assim, de fato, tem muito tempo que tu não vem aqui. Faz. E, pô, e assim, você e o Primo e tal foram muito parceiros, cara, no ano passado. Obrigado pela moral. Salvaram o Flow, sabia? Na hora que o bicho tava pegando... Emprestou uma graninha? O Primo Rico tirou do bolso aqui, toma. Sustenta tua empresa aí. Cara é do bem, pô. Cara é legal. Maneiro. Aqui pra ajudar vocês. Poucas pessoas fazem isso, né? Bom, é porque tem poucos bilionários no Brasil. Aí é fácil. E entre os que são, acho que poucos também fariam. É. Tá, e aí? Essa era a piada, cara. Cara, eu dirigi de Alphaville até aqui. Uma hora e meia. Mas qual que é o anúncio? Eu acho que não é esse. Porque antes a gente tem... Na verdade o emblema tem a ver com o que a gente vai falar nessa primeira parte. Chega pra segurar essa bomba gigante aí, a Sara. A nova CEO do Flow. A nova CEO do Flow. Essa é a novidade, adicionando mais um CEO. E eles vão mudar, né? Os rumos da comunicação. Eu não entendi direito ainda aqui. Vai ser uma mesa preta. Eu vou ter você aqui. Não sei se você já participou de um podcast antes na sua vida. Ah, já do Critique. Já, já há alguns. Salve família. Tudo bem? Caralho, imagina se tu em 2019 você volta no passado e fala pro Igor e pro Monar que ó, isso aqui vai ser o Flow em 2023 e mostra esse take assim. Só esse trecho, esse corte pra eles. Será que eles iam ficar orgulhosos? Empolgados? Imagina se lá em 2019, quando era autêntico, eles chamassem uma convidada. Volta aí, cinco segundos. E ela tivesse esse carisma. Não sei se você já participou de um podcast antes na sua vida. Ah, já do Critique. Já, já há alguns. Em Tiagão, você ia? Salve família. Tudo bem? E agora ela consolida um pouco do que a gente construiu até aqui. Olha esse papo, bicho. Olha esse papo. O que você é foda? Consolidou. Bom, eu acho que... Vamos ver as palavras. Um pouco do que a gente construiu até aqui. Hein, ô Petri? Vamos contar quantas palavras... Burocráticas e clichês saem do CEO. Já foi o quê? Consolidou. Vamos ver. Vamos começar, peraí. Vamos lá. Começa a contagem agora. Por que isso é foda? Bom, eu acho que consolida um pouco do que a gente construiu até aqui. Construir até aqui é clichê também, né? Dois. Demonstra aquilo que a gente sempre falou, né? Sempre buscou, que era profissionalizar cada vez mais a criação de conteúdo digital e também um ecossistema de criadores independentes, né? Porque existe ainda muito para nós todos como criadores de conteúdo, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa construir coisas melhores e cada vez mais com mais estrutura. Eu acho que não só a gente, mas também o resto, né? Do ecossistema, não só de podcast, como também do YouTube, vai se beneficiar disso. É. Oito. Tem uns componentes, assim, na minha visão, muito foda nisso tudo que está acontecendo. Assim, estou falando de mim aqui nesse caso, não estou falando de internet, estou falando de mim. Mas não é aí que vai anunciar. Esse aí foram os primeiros minutos só de podcast. Pô, eles levaram a Tariana. Caralho, velho. Levaram ela ontem. O Aderiva é o caralho. Ah, ela já foi no Vênus também, já foi no Vilela. Para mim, não é surpresa. Muito bom, inclusive, esse Flow, Jô. Cadê? Tem que nova CEO manda real para o Igor. O Igor anuncia o novo projeto Maromba. Flow vai mudar para sempre? É isso aqui, será? Anunciaram o Hell of the Show do Flow. Vamos ver. E agora, o que tem aí? Agora chegamos no principal, né? A caixa? Não, 2024 é o ano dos realities. Ah, porra. Pensei que fosse a caixa. O reality, muito foda. A caixa é a cereja do bolo. Então, daqui a pouco, o Riz já deu ok para a caixa. Está tudo certo na caixa? Não, traz agora, não. Depois, depois, depois. Fala do reality, então? É, fala do reality. O reality que é... Bom, o nome do reality é A República. O que é esse programa? Isso daí, cara, é a primeira vez. Mas é para mudar o Brasil ou é só para fazer um reality? Cara, eu confesso que eu não consegui acompanhar a live porque eu não aguentei muito. Eu só li no Twitter as pessoas falando. Vamos ver. Pelo menos no Brasil, que uma galera original da internet está fazendo um projeto desse tamanho. E nesse lugar de reality show, né? Você lembra que o Monec tinha uns papos de reality show lá? Eu lembro. Não tinha os reality show do filho do Emílio Sorita? Acredito que o Flo é também. Colírios. Ele é... Tá capricho, né? Dentro de uma casa. É, lá em 2010. É, o... A espinha dorsal dele é o diálogo, cara. A espinha dorsal dele é a colaboração. É mostrar que é possível... Tá contaminado, né? Que as pessoas... O diálogo. A espinha dorsal desse projeto... Não, mas se eles botarem, tipo, Ian Neves e Mamãe de Falei na mesma casa, aí é um bom projeto. Kim Cata Coralhos. É, Kim Cata Coralhos e Humberto Saia da Matrix lá. Aí pega o Rafael Lima, que vai vir hoje aí, e bota Pietra. Nando Moura. É, eu boto o meu irmão Paulo Cogos, Felipe Neto. Aí tá. Tá, vamos ver. Só que ele não vai gerar diálogo, né? É ruim. É ruim. Vai ser odiar mais ainda, né? Vai ser uns caras que a gente nem conhece. Esse é o professor Roque. Imagina o professor Roque num reality. O professor Roque... Cara rico pra caralho. O professor Roque Cogos. O professor Roque acordando, coçando o rabo. Eu não vou querer ver essas porcarias, não. Todo mundo, e que não é porque um cara pensa um pouco diferente que a gente tem que ignorar ele e colocar na... Tá. Eu entendo que o pessoal... Tá, é a fazenda da internet, então. Não é assim que eu enxergo o mundo, né? Eu acho que a gente consegue evoluir a partir do momento que a gente chega no ponto que você... Mas sabe o que que é, Alô? Isso aqui é tipo o cara que começa a usar maconha e depois passa pro crack. Porque o podcast, ele surgiu com essa proposta. De trazer todo mundo pra conversar e mostrar que todo mundo é igual. Não deu certo. As pessoas começaram a se odiar mais ainda. Aí eles pensaram, não, então vamos fazer um reality show. Vamos pôr todo mundo na mesma casa. E aí a gente vai provar que dá pra dialogar. Não vai. Eles vão brigar também. O cara não aceitou a natureza humana ainda. Que é se odiar até o fim. Não vai rolar. Vamos botar mais um pouco aqui. Porra, alguma coisa aqui a gente concorda e vamos fazer porque é legal pra todo mundo, né? E bom, o slogan da república é... Você consegue consertar o Brasil, né? Horrível. Credo. Jesus. O olhar de eu não queria tá fazendo isso. Eu queria tá na Vila Monumento. Jogando os negócios de luta lá, pô. Eu queria tá com o Monarca, o olhar. Eu queria tá com o Monarca nos Estados Unidos. Puta que... Então é um reality de confinamento que emula o funcionamento de um país. Então terão pessoas lá... Ah, então eles vão decidir coisas na vida real. Tipo, não é um deputado que vai lá e vai criar uma lei a partir do que ele vivenciou lá. A casa vai simular um país. Então é... Temos que decidir aqui, o Ian Neves conversando com o Paulo Collor. O que a gente vai comprar de almoço? É. Ah, eu quero bolacha. Não, bolacha não. A gente vai comprar... É do capitalismo imperialista. Bolacha não pode. Caralho, bicho. É isso? Não, eu vou... Assistir eu vou. A audiência vai dar. O primeiro eu vou assistir. Que nem o Faustão na Band. O primeiro eu tô... O primeiro... Conte comigo. Estarei lá. O primeiro eu tô lá. Espectos políticos que a gente conseguiu colocar. Inclusive, haverá inscrições para que as pessoas possam participar. Vou me inscrever. Vou me inscrever. Pô, entra. Eu vou me inscrever. Com certeza, se você mandar uma DM para o Igor e falar, pô, me põe lá, ele te põe. É verdade. Vou mandar. Isso é bom, hein? Quanto tempo será que é de... Pois é. Pô, o Peter ir lá ia ser bom. Meu saco, mano. Eu lembro quando o Monarch falava esses negócios de reality show, ele se referia ao que o Mr. Beast faz, né? É o reality show do Flow, né? Das coisas acontecendo lá dentro, não era? Não, eu acho que era tipo aqueles negócios, aquelas provas do Mr. Beast, sabe? Tipo, botei 50 pessoas com a mão na mão Lamborghini. Ah, tá. Quem tirar por último fica com a Lamborghini. Ah, entendi. Eu acho que era nisso que ele se referia. E a ideia, cara, é como, é meio que mostrar, escancarar assim, como funciona, de claro, num universo muito reduzido, um país. Então as pessoas vão ver, a gente, a política... Total projeto de faculdade. Total, só que tem dinheiro pra fazer. É tipo engenheiros, estudantes de engenharia fazendo uma ponte, né? De palitinho de picolé, pra ver se ela ganha quanto... Aí tem um campeonato disso, a Olimpíadazinha lá deles. Qual ponte aguenta mais peso sem quebrar? É um experimento. A gente usou com algum perfil político, conversando e trocando ideia, numa estrutura que parece a estrutura de um país, sendo que o objetivo deles é fazer a casa que eles vivem funcionar. Eu quero saber quem vai ser o STF, né? Quem que vai mandar no negócio? É, se não tiver um cara que pode desmandar em todas as decisões que foram feitas, não vai ser que nem um país. Que nem o Brasil. Como é que é a melhor maneira? Você pode consertar o Brasil? É possível com as melhores medidas possíveis e usando os mecanismos que já estão setados, as regras da casa, assim como existem regras em um país pra você operar, né? Então, esse daí, cara... A gente falhou como sociedade, né? Teve que fazer esse tipo de coisa pra mostrar pras pessoas que a gente funciona, que a gente poderia viver em paz, né? É. ...de chacoalhar a internet, que nem o Flow chacoalhou lá em... Quando a gente virou de verdade lá em, sei lá, 2020, 2020. Vai polarizar mais ainda as pessoas. Eu acho que a gente consegue... O Big Brother ajuda a polarizar as pessoas, isso aí vai ajudar também. As pessoas no Twitter vão começar a se odiar mais ainda, porque cada um vai defender um cara que tá no reality show. É, baseado no que você já achava antes. É. E vai mudar de ideia. Esse projeto, ele tem um potencial e tem tudo pra ser uma parada que realmente vai... Porra, mudar paradigma e até, inclusive, lançar novas personalidades... É... Com o que... Sabe? Que defendam as ideias de determinada ideologia política e tal. É, endoidaram, né? Resumo. Que grande bosta, né? Endoidaram. Tá, surgir outras personalidades surge o tempo inteiro, não precisa disso aí pra surgir outras personalidades. É chato. Vamos fazer um reality show nosso? Como é que ia ser? Qual que é o slogan deles? Você pode consertar o Brasil? Você pode cagar mais o Brasil? Você pode arruinar o Brasil de vez, por favor. Você pode calar sua boca? Esse projeto é bom. Você pode calar sua boca, pelo amor de Deus. Quem ficar em silêncio ganha. O cara começa a dar o pneu, toca uma sirene na casa. Vem um cara com um cacetete, dá um pau com o cara. Vamos fazer. Você só larga essa câmera, fica nós três aqui, em silêncio. Quem falar uma palavra tá fora. Última faca em silêncio ganha. Bom, nós temos aqui alguns e-mails que a gente pode resolver antes que o nosso computador chegue. Pode ser? Que hoje mesmo? Ideias radicais. Sério? Conheça a sacocheio.tv Aqui você encontra programas bons demais pro YouTube. Sendo assinante do sacocheio.tv, você vai ter acesso aos seguintes programas. Desinformação. Ao vivo, às segundas e quartas, às nove da manhã. Muito bom dia pra você que está ouvindo o Desinformação desta segunda-feira. Tarja Preta FM. Ao vivo, sábados quinzenais, às dezesseis horas. Estamos de volta no Tarja Preta FM nesse sábado. Notas sobre notas. O nosso programa musical apresentado ao vivo pelo Tiago Carvalho, aos sábados quinzenais, às 20 horas. Muito bem, queridos, da Saco Cheio TV, tá começando a Notas Sobre Notas, seu programa musical. E os clássicos. Cagando e andando. Toda quinta-feira e podcast Saco Cheio, toda sexta-feira. Em 2022, graças aos assinantes, nós construímos o nosso estúdio e passamos a transmitir alguns programas ao vivo. Sempre que estivermos no ar, esse banner vai aparecer na plataforma. É só clicar e acompanhar. Mercurio! Fazer uma empresa de entrega? Frete, Mercurio! Além disso, você terá acesso a todos os podcasts feitos desde 2019. Para você que quer baixar os episódios e ouvir offline, basta clicar nesse botão. Cada podcast tem um link de RSS feed privado e exclusivo para assinantes. É só adicionar no seu aplicativo favorito, acessar com seu login da Saco Cheio TV e você vai poder baixar qualquer episódio para ouvir onde quiser. Para participar dos grupos de Telegram, basta clicar nesse botão e clicar em Grupo do Telegram. Lá você vai se manter atualizado sobre os últimos episódios lançados, saber quando estamos ao vivo e receber avisos gerais. Além desse grupo principal, alguns podcasts têm grupos exclusivos. Como é o caso do Tarja Preta FM, que você acessa clicando nesse botão e por lá você pode nos ligar e participar ao vivo com a gente. Outro benefício para os assinantes é o grupo do Aderiva Podcast. Lá você pode enviar a sua pergunta para o convidado do dia e terá prioridade em relação a quem acompanha pelo YouTube. E para saber quando a sua assinatura vai expirar, é só clicar aqui. E tem assinatura e lá você terá todas as informações que precisa. Esse é o sacocheio.tv Como é que é? Bem-vindo. Ainda não deve ter que São Paulo, que às vezes você acha que leva 20 minutos, pode levar 40. Nossa, decoração aqui para você nesse momento especial. Qual lado você está nesse conflito contra os dois? Não, pau no cu do ramaz. Pau no cu do ramaz? Você se considera um ancap ou um libertário? Como é que é o negócio? Não tem diferença. Eu boto os dois. Pode botar o outro que você abre. Vamos lá. Não, cara, então, no Brasil não existe diferença entre libertário e ancap. É a mesma coisa. Só que anarcocapitalista é uma palavra que tem toda a diversão de você mastigar cascalho, enquanto libertário parece uma pessoa razoável. Mas eu te perguntei isso para saber como é que a tua visão de mundo vê esse conflito. É que são dois estados matando indivíduos. São dois estados, é um problema de disputa de propriedade entre um trilhão de coisas diferentes. Não dá para resumir o conflito em alguma coisa simplesinha. Agora, no caso aqui, é simples. Israel está se defendendo. Eu adoro aquele slogan e é muito real. Se o Hamas abaixar as armas, acabou. Temos paz. Se Israel abaixar as armas, todo mundo morre. O que você acha disso, Tiago? Ele é time Hamas. Não, eu sou time palestinos sendo assassinados, sofrendo genocídio. Mas Hamas, não tem o que falar, né? Os caras são aquilo ali. É, não confundir os dois, né? Porque os palestinos são tão vítimas do Hamas quanto... Deu uma regada bonita aqui. Não, uma coisa é eu debater contigo, outra coisa é com o cara que entende. Eu vou ser humilhado aqui. Não, mas eu vi alguém falando, alguém dos libertários ou ancap, não sei, que era que ele estava contra os dois porque eram dois estados matando indivíduos. No fim das contas, esse que está acontecendo. Se você quiser ter uma opinião simples, curta e retardada, isso é uma opinião legal. É, mas eu gostei dessa opinião. Eu achei a opinião legal. É que, Tiago, todo lado do povo... É que, às vezes, você vê um pessoal por aí querendo ter uma opinião slogan curtinha, assim, sobre uma coisa grave dessas e da merda, né? Assim, são estados. Isso não significa que os dois são equivalentes, iguais e dane-se os dois. Por exemplo, Rússia e Ucrânia são estados, então eu estou contra os dois, certo? Porque um é um país pacífico querendo se defender e outro é um ditador totalitário maluco que usa corrupção e usa toda a sua estrutura de poder para destruir todos os países. Também discordo. Não tem... Briguei. Não são iguais. Lula e Bolsonaro não eram iguais. Como é que é? Lula e Bolsonaro não eram iguais. Não eram iguais? Eu não gosto dos dois, mas, obviamente, o Lula é pior, entendeu? Se só colocar os dois como iguais, foda-se, estou contra, não é uma opinião. Mas, no fim das contas, é o Estado funcionando a todo vapor. É uma forma, sim. É uma forma. Porque, assim, o Hamas, ele é parte da estrutura de governo, hoje. Eles ganharam a eleição ou roubaram a eleição? Eles só ganharam, mas depois deles não teve mais eleição. Ah, o... Não, e não é só isso. Eles são apoiados por estados. O chefe do Hamas está num hotel no Catar. Não sei se você sabia dessa. Eu vi, ele foi fazer uma reunião lá com alguém. Não, não, ele mora lá. Ele mora num hotelzão, hotel, cinco estrelas lá no Catar e tudo mais. Você acha que o governo ditatorial lá, presidente, dono do Catar, não está apoiando isso? O chefe do Hamas está no Catar e de lá ele organiza... Se quiser abrir aí... Mas de lá ele organiza tudo a... De lá ele organiza toda a guerrilha. O cara não está em Gaza, onde ele pode botar uma bomba na cabeça que nem ele merece. Quando o Lula está gastando milhares com móveis luxuosos, o povo brasileiro fica puto. Os caras na parecida não estão putos por causa disso? Com o líder do Hamas? Porque está lá? Ah, eu não sei. Tem que ir lá perguntar para os caras. Eu já tomei uma, já não mei. E a reassinuar? Sei lá, não sei como é que pronuncia o nome do cara. Se eu descobrir, eu faço questão de pronunciar errado. Conheça o chefe do Hamas em Gaza, mas por que o Catar aqui não achou nada, não? Foi esse que foi morto agora? Não sei exatamente, mas tem um... Tem o chefão dele que está lá no Catar. Aqui, ó. Outra ação matou o chefe da facção exilado no Catar. Ah, foi agora? Mataram o cara? Foi ontem. Há 23 horas, ó. Folha de São Paulo. Ataque de Israel mata líder da maior ala armada no Hamas. Veja o vídeo. Outra ação matou outro chefe da facção exilado no Catar. Pô, mataram o cara no Catar, será? Ah. Foram até o Catar matar o cara? Fantástico. Não sabia dessa. Tô descobrindo agora. Pô, 23 horas atrás. Segundo o jornal Times of Israel, no FAO estava no campo de refugiados de não sei o que na região central de Gaza. Não, esse é o cara, é o outro. E o outro que estava no Catar. Cadê o... Porque se os caras foram até o Catar matar aqui, ó. Nessa terça-feira, ataques aéreos lançados pelas forças israelenses na cidade de Gaza mataram 14 familiares de... Ah, familiares de cara. Não sei quem. Líder do Hamas exilado no Catar. Ah, nos enganaram bonito aqui, né? Não, achei que era o cara. O homem ainda está vivo. Tá, mas o cara... Ainda há esperança. Assim, ó, vamos lá. Catar, em essência, é um governo unipessoal ali. É uma família que é dona da parada toda. Você acha que o cara tá num hotel lá, bonitão, confortável, e o dono lá do Catar, o ditadorzão não tem nada a ver com isso? Tá bancando isso aí? Hum, você acha que os países árabes estão bancando essa guerra? Eles não querem receber Palestina. Eles não querem receber refugiado nos países deles. Mas querem destruir Israel. Mas da onde que vem a grana do Hamas? Claro. Eles estão vendendo alface na filhinha em Israel. Contra Israel vale tudo. Eles estão... Da onde que vem a grana deles? Vaquinha. Irã também, né? O Irã tá... Dizem que o Irã foi diretamente responsável. Muito mais ligado com o Hezbollah, que é o grupo terrorista do Líbano. Mas eu vi ontem, eu acho, na Inteligência Limitada, lá com o André Lach e o Tiago... É, eu não vi assim, não. Mas o Irã também tá dentro do rolê. Eles estão falando que se Israel entrar em Gaza, nós entramos lá. Não, mas ele falou que o Irã tá diretamente responsável por esse ataque que aconteceu dia 7. O Irã, ele opera ali na região como uma Rússia também, né? A Rússia, como é que a Rússia opera? Ela opera desestabilizando os países ao redor e financiando corrupção nos países ao redor pra controlar eles. O Irã faz parecido. Então ele financia corrupção, ele financia grupos, financia terroristas, todo mundo lá fora pra continuar destabilizando lá fora. Então eles devem estar envolvidos nisso aí. Tipo o Israel faz com o Ocidente. É. Uma cultura do Ocidente. Eu não sei exatamente o que eles estão fazendo aonde, né? Mas eles estão envolvidos em uma porrada de coisa, né? Sempre tá naquele eixo. Agora eles estão no BRICS, então a gente vai ajudar a bancar esses filhos da puta também. Vale a pena lembrar. Agora o BRICS é uma sigla, né? LGBT que ia mais, virou. Nossa. Tem todos os países. Agora esses malucos estão lá dentro e a gente tá ajudando a bancar essa bosta. E o Irã também deve estar dentro do rolê. Então você tem estados aí de todos os tipos se enfiando nesse tipo de confusão. Eu acho que agora que... Confusão é uma palavra ruim pra caramba, né? É, mas eu acho que agora que o bicho que vai... Ou vai sumir Israel, porque os caras vão tudo se unir e acabar com tudo. Ou Israel vai ganhar de uma vez e deu. Não sei, não sei, não sei. Porque agora a gente tem arma boa, né? A única certeza que eu tenho é que daqui 20, 30 anos a gente vai estar discutindo o mesmo problema. Será? Eu acho que não vai resolver agora. Mas assim, cara, conflitos desse nível, uma situação desse nível, não tem como você prever o resultado. Mas com esse tipo de armamento é a primeira vez que a gente tá vendo, né? Como assim com esse tipo de armamento? Com essa tecnologia que a gente tem hoje, né? Foi a última guerra antes dessa. Ucrânia? Mas ninguém se importou com essa, assim. Essa é meio... Foi ruim, essa foi bem ruim. Essa foi meio... Não me pegou muito essa aí. Cara, mas assim, ó. A gente ainda não teve a invasão de Gaza, né? Então a gente tá, digamos, há talvez dias disso acontecer. Dias antes da Rússia entrar na Ucrânia, tinha gente que não achou que os caras nem iam fazer isso. Ninguém ia prever... A gente tá agora no dia 600 e porrada da guerra da Ucrânia e ninguém ia prever o que tá acontecendo até agora. Mas não é diferente que a Rússia queria anexar o território da Ucrânia? Não, você sabe exatamente... Os países árabes querem que Israel deixe de existir. Não é que eu quero pegar pra mim Israel. Metas são diferentes. Não sabe exatamente o que o Putin queria. Talvez ele queria uma mudança de governo. Talvez ele queria anexar os caras. Talvez ele queria manter uma república fantocha ali. Como existe a Bielorrússia, né? A Bielorrússia existe no mapa e estatutariamente ela existe. Agora, na prática, é a fazendinha do Putin lá. E tem um ditador lá que ele manda no cara e desmanda no cara. Do Lukashenko? É. Parece o Filipão, aquele cara. É bom, é bom, aquele cara é bom. Viu que ele fala de gays? Ele falou recentemente? É. O cara recomendou tratar... Ah, coisa de lomático. O cara recomendou tratar Covid com saldo e vodka. Isso. Ah, eu lembro disso aí. Eu lembro disso aí. Completamente maluco, cara. Muito bom. Completamente maluco. Não, mas é... Talvez ele fosse querer transformar a Ucrânia nisso, né? Mas um puppet state dele ali. Vai saber. Mas nessa altura do campeonato ainda vale a pena sair do Brasil? Depende pra onde. É, porque o Brasil nesses momentos ele fica meio suave, né? Quando o mundo pega fogo nesse sentido, o melhor lugar pra estar é aqui. É, isso é uma vantagem. Inclusive tem europeus que vêm pro Brasil porque eles falam, ó, tá, tem crime na rua aí um pouco? Sim. Mas eu ganho em euro, foda-se. Eu não vou interagir com isso aí. É. Eu vou ser muito rico nesse lugar. Tipo a gente ir pra Argentina agora. E assim, se os países da América Latina quisessem armar uma guerra, não ia acontecer. Porque eles não têm capacidade. Sim, sim. Assim, entre agentes, se a gente fosse falar assim, ó, vamos invadir algum país. Entre dar a ordem e os soldados saírem e tudo mais, não ia chegar porcaria nenhuma lá. Porque todo mundo ia desviar tudo. Entendeu? Eu acho que ia tudo sem bala, porque já venderam tudo. Porque, nossa... Não tem como ter uma guerra na América Latina. É, não, não tem capacidade. Tem que ser na mão, né? No soco. Aqui é na faca. É isso, cara. A gente já tá três horas depois tomando uma. Você acha? No ponteiro. Não, você acha se o... No meio da estrada, pra ir pra guerra, o cara para. Joga uma sinuca. Se o Maduro manda as tropas dele invadir a Colômbia. Você acha que os caras não vão... Vão chegar na frente do outro na linha e falar, ô, mano... Pra quê? Eu não consigo imaginar uma guerra aqui, a gente se matando. Uma guerra do Paraguai. Não tem como, né? Não, pois é. Quando que foi a última? Acho que foi essa, não foi? Foi, deve ter sido. Linha do Paraguai. Ah, volta e meia deve ter algum conflitinho, alguma coisa aí. Mas acho que a maior relevante foi essa. Não sei, eu não sei. Porque o sul-americano não tem pelo que lutar, né? É, não tem religião mais. Todo mundo é bondeiro, é drogado. Ninguém tem nada o que defender, né? E cachaça e sinuca. Eu acho que assim, o que mais é morrer mesmo. Apesar das nossas pequenas diferenças, a gente odeia os nossos políticos muito mais. Será que a gente odeia? Então, se eles... Ah, na América Latina é um esporte nacional, cara. Todo país odeia os seus políticos, mas a gente latina, a gente leva a esse ponto nível. Eu vejo o contrário, eu vejo que a gente ama muito eles, mais do que devia. Você não vê essa característica? Às vezes tem uma figura ou outra no país, agora o conjunto... É mesmo? Eu sempre vi, principalmente o brasileiro, como um cara que adora a autoridade. Ele gosta muito da autoridade, do burocrata, do cara de terno. Aí você tem o paradoxo, né? Pro outro, que é do livro do Bruno Garchag, em Cadê, né? Por que o brasileiro odeia políticos em um Estado, né? A gente adora... A gente não, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Mas é... Muito brasileiro adora a ideia de, ah, o Estado vai fazer, de, ah, vão resolver e tudo mais. Você fala, tá, mas troca Estado por político. E agora? O que você acha? Não, agora eu sou contra. Tanto que por isso que eu falo pras pessoas, troca Estado. Estado não existe. Estado é uma ficção institucional que não existe. Ele não chega aqui e faz coisas. O que chega é os políticos ou os fiscais. Então, toda vez que alguém fala assim, ah, o Estado tinha que dar educação pros pobres. Não, pera, pera, vamos mudar a frase. Políticos vão dar educação pros pobres. O cara vai falar, é, não, agora me ouve. Agora eu já não tô acreditando mais. Então, acho que é legal dar essa mudança aí, mas... Mas como que explica o amor que o brasileiro tem por políticos? Esses fenômenos Lula e Bolsonaro, por exemplo. É uma coisa muito maluca. Como isso mexe com a cabeça das pessoas. Tem, tem. Assim, mas também tem outra coisa, cara. Você tem muito medo aí. Você tem muito de uma construção de um herói. Ah, mas no... Eu tô dizendo assim, no geral, você tem algumas figuras que sempre vão tá cativando alguma coisa. Agora, se você pensar qual que é a opinião das pessoas sobre os políticos no geral, é totalmente diferente. Tanto que é por isso que vários caras conseguem se construir. Porque eles falam, ó, sou contra todos esses caras aí. Todo mundo que se odeia, eu odeio também. Até aí também, esse é o meu pitch comum. Esse é o meu pitch também, não vou mentir não. E é verdade mesmo. Mas isso convence. Eu acho que também é uma prova de como as pessoas, de fato, odeiam os políticos como um todo. Porque sempre chega alguém que fala assim, não, eu sou contra esses caras tudo e daí vira a mesma coisa, né? A diferença é que até agora a gente não teve nenhuma capizão pra chegar e falar, não, mas eu realmente sou contra a existência desse sistema como um todo. Que foi o que o Millet chegou e fez e por isso que tá dando certo. Você que tá curtindo ele? Assim, ó, eu não conheço ele pessoalmente. Eu sempre dou esse, eu sempre dou esse, aspas, esse parênteses aí quando eu falo dele. Quando você tá conversando com gente dentro da política, existe o que o cara fala no palco, o que o cara faz na campanha e o que você vai ter uma conversa com ele na confiança quando não tem nenhuma câmera gravando. E daí o cara vai falar, não, mas na real a gente fala isso aqui porque funciona, mas daí a gente vai fazer também aquelas outras coisas, ou isso aqui é só pra causar, ou sei lá, isso acontece. Eu nunca tive essa conversa com ele, entendeu? Eu tenho vários caras brasileiros que eu já tive essas conversas, assim, que eu sei, na real, o que tá acontecendo e o que é o coração do cara lá mesmo. No bastidor ele fala outra coisa do que ele fala pra galera. Não, não é outra coisa, é você conhecer a pessoa de verdade. Porque assim, cara, quem tá no palco, quem tá na câmera, é não um personagem no sentido fake, mas assim, é o corte daquilo que funciona ali, polido, entendeu? Não, não necessariamente polido. Você faz o que vai render. É tipo a gente aqui. A gente não estaria conversando se não tivesse câmera e microfone. Não, a gente estaria, não sei. Ou, sei lá, sobre esse assunto, não. Mas assim, por exemplo, pegar eu mesmo aqui, cara, eu fui dar recentemente um podcast lá no Estadão e tudo mais. Então tá, beleza, eu tô aqui num podcast do Estadão falando pra um público que acompanha isso. Então eu vou entrar em argumentos de, pô, como é que seria uma cidade privada com criptomoedas? Sei lá, cara, essa galera não liga. Sim, aham. Deixa eu falar o que é importante pra essas pessoas. Não necessariamente é uma coisa maligna, é mais uma estratégia. Não necessariamente é o meu foco maior, é a comunicação. Não, eu tô falando do que importa pra você. Se eu for num programa, tipo, de público geralzão mesmo, eu vou falar de certas pautas. Se eu for num programa super técnico, eu vou falar de outras. Aqui a gente vai falar de outra coisa. E aí tudo bem. Agora assim, você conhecer a minha pessoa e saber a minha cabeça e como eu penso e quais são as minhas prioridades e como eu realmente sou outra coisa. E isso eu tô dizendo assim, no caso de uma pessoa honesta. Depois você tem no caso de uma pessoa que tá criando alguma coisa que pode ser que seja outra. Que pode ser que o pessoal dela seja outra coisa. Então, eu sempre separo essas coisas. Agora, isso posto. Todo mundo que eu conheço, que conhece o Mila e fala, mano, o cara é faca na caveira mesmo. Ele se identifica como uncap, né? O cara é libertário, uncapizão. O cara é pau louca mesmo e ele vai entrar lá e ele vai tacar a bomba no negócio mesmo. Essa é a alma do cara mesmo. E vamos ver. Agora no domingo ele deve ganhar no primeiro turno já. Ah, e agora já? É domingo agora, dia 22. Tudo indica que ele vai ganhar no primeiro turno e aí vamos ver o que ele vai ter de congresso. Não se sabe o que ele vai ter de legislativo. Mas ele vai acabar com tudo? Ele vai tirar o Estado? O que ele tá falando? Cara, por enquanto a meta é fechar o déficit, dolarizar, estabilizar economicamente o país e abrir ele economicamente pra atrair uma quantidade colossal de investimento e vamos crescer, sei lá, 10% ao ano. Vai acabar com o peso. O peso vai ser dólar. Mas vai ser um dólar próprio ou vai ser o dólar dos americanos? Dólar americano. É? Então você tá na mão dos americanos. Cara, assim ó, o único jeito de você ter uma moeda que não tá na mão de nenhum Estado é usando Bitcoin. O único jeito. Mas é gostoso estar na mão dos americanos. É confortável. Você ganha muita guerra, né? Agora é o seguinte, você tem que fazer uma escolha, entendeu? Você ganha até um país onde já tinha um. Se você usar o peso, você vai ter 140% de inflação ao ano, como tem agora. Isso ajuda a financiar um sistema de compra de volta e de destruição do país, que é a economia argentina. Se você tiver o dólar, você vai ter uma inflação de, sei lá, 3, 4, 5% por ano e você vai estar um pouquinho influenciado pelo Banco Central americano. A diferença é que quando a política argentina usa o Banco Central, eles usam que nem um bando de crianças e destroem o país. Então, qual que é o mal menor? Ah, mas o dólar ainda tem um governo... Beleza, vamos pra Bitcoin. Só que se ele falar isso aí, já é outro nível de maluquice que aí fudeu. Mas você acha que ele gostaria, no seu íntimo, de partir pro Bitcoin? Eu acho que ele adoraria, só que vai tentar explicar isso aí pro eleitor médio argentino. Qual foi o país que fez isso? Foi do... Do cara lá, El Salvador? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Vamos lá. O quelele lá? O quelele. Cara, o uso de Bitcoin ali em El Salvador tá confinado a uma cidade lá que é um projetão deles e tudo mais. De resto, cara, ainda é um país latino-americano, claro. É um teste. Deu uma melhorada, deu uma melhorada. Agora, se tem uma cidade lá que é um teste, mas assim, não tem essa assim de eu vou no interior de El Salvador e vou comprar uma batata frita com Bitcoin. Isso não tá acontecendo lá, não. É uma cidade onde isso tá acontecendo pra ver como é que funciona. É, vamos criar um plano lá e, pô, tem um monte de marketing em cima e eu acho que é legal pra caramba, eu acho que tem um puta potencial, mas o país não Bitcoinizou. Calma. Tem algum que fez isso? Informalmente, tem vários países que tem uma adoção de Bitcoin muito grande, ok? Quer ver um exemplo? Acho que é a Nigéria agora. A Nigéria tá com uma adoção muito grande porque tinha uma inflação gigantesca e as pessoas não são bancarizadas lá. Muitas delas não têm endereço, não tem... Cara, a gente tá falando de um país africano muito pobre. Então, as pessoas não têm endereço pra ter uma conta bancária, pra ter essas coisas assim. Então, a galera usa no celular, tem celular, tem acesso à internet, tem isso e a adoção de Bitcoin lá também é alta. Na Argentina também, geralmente países de moeda cagada pra caramba, assim, a população começa a adotar mais. A Venezuela teve uma adoção interessante por causa disso. Então, assim, não é uma adoção oficial, mas boa parte da população já entende isso e uma parte considerável usa. Daí vai crescendo ao longo do ano. Acho que hoje em dia tem uns cartões de crédito já, de cripto. Tem. Que você paga coisa em real, mas ele tira do seu Bitcoin na hora, não é? Uma coisa assim? Tem. Então, não precisa necessariamente aceitar... Patrocínio descarado da Bitpreço. Não precisa necessariamente aceitar Bitcoin. Só cuidado com a câmera aí pra não mostrar os números no cartão. Então, não precisa necessariamente aceitar Bitcoin. Você passa esse cartão, ele debita dos seus bilhões. Ah, ele faz a conversão sozinho ali? Converte na hora. Acho que é isso aí. Tem várias formas, mas isso é uma das possíveis. O cara paga em real e te desconta em crédito. Esse aí é como? Esse que tem... Esse ele opera... Ele pode operar assim também. Ele pode operar no saldo reais, ele pode operar no saldo cripto, você que escolhe. É bom, irmão? Vamos fazer um teste aí. Porra, é. Eu não tenho muito Bitcoin pra usar assim no dia a dia. Você não precisa fazer um teste aí. Você vai lá na Bitpreço, abre a tua conta... Bitpreço? É. Agora é Bitbank. Você vai lá, abre a tua conta, pega o teu link de referral e começa a divulgar esse negócio aí. Quando o pessoal usar, você ganha dinheiro em cima. Não precisa nem ter contrato com os caras. É, e você que tem muito seguidor, dá bom isso aí. Mas é um cartão de crédito Bitcoin, mas ele faz a conversão ou o vendedor ganha Bitcoin também? Você compra lá um pão, ele se converte e dá um real pro cara, né? Tem vários modos diferentes. Interessante, não sabia que tava rolando isso. Tem outros sistemas vindo também. Tem o pessoal da Azteca, eu tava conversando com eles ontem, que eles querem vender tipo voucherzinho de, sei lá, 10, 20 pila. Porque isso aqui é tipo pra passar no dia a dia e a Bit é uma exchange. Então assim, porra, eu quero comprar 100 mil reais de Bitcoin. Vai lá. Porque eles, inclusive eles acessam todas as exchanges, eles conseguem ter o melhor liquidez do mercado, basicamente. Então você vai comprar uma, fazer uma compra grande que vai começar a limpar livro, vai lá. Agora, pô, 10, 20 pila, bicho. Dependendo, não vale a taxa. Sim, aham. Então tem a Azteca que eles tão querendo fazer uns cartãozinhos que você compra, ou uns... Você compra por internet mesmo, compra vouchers em 10, 20 pila, mas eles tão querendo ir na transação pequena. Uhum. Que é do cara que vai pagar o pão na padoca lá. O almoço ali. É. É, o almoço mesmo. E eles tão tentando levar a adoção pra país fodido, assim, tipo África mesmo. Que eles falam, ó, tem um bilhão de pessoas hoje no mundo que não tem conta bancária, mas tem um smartphone com acesso à internet. Sim. Então esse cara não vai bancarizar, o governo do país dele não vai regularizar terras e tudo mais pro cara ter um endereço e uma conta bancária. Isso não vai acontecer. Uhum. E, tipo, sei lá, o Ganda, isso não vai acontecer. Não vai. Mas como o cara tem acesso ao Bitcoin ao Ganda, ele tem que ter pelo menos a moeda local pra transferir, né? Não, smartphone e internet. Você não precisa ter moeda local pra transferir. Como é que ele vai comprar? Mas ele precisa gerar valor na vida dele. Sim, tem que trabalhar, ele tem que ter alguma função e ele provavelmente vai operar pra comprar com a moeda do país e tudo mais, daí ele consegue dar saída ou pelo menos... É, então, a gente tá sempre na mão do Estado, isso é foda. Não, não sempre na mão, ele precisa dar saída, né? Então ele precisa ter alguma forma de produção, ele provavelmente vai ganhar um dinheiro local lá, algum peso ugandiano, sei lá, porcaria. E aí ele compra isso e guarda no celular. Ou custodinho em algum lugar e pronto, você tá fora do sistema. Então agora você depende só de ter internet e agora com o Starlink do Elon Musk, que isso cada vez tá fora da... Mas a parada que o Arthur tá dizendo é a quantidade de Bitcoin que ele vai ser... que ele vai conseguir comprar com o trabalho que ele... É, o mínimo que ele vai ganhar ali. Isso aí é a produtividade do trabalho dele. Não, mas é um país fodido, o Bitcoin não vai resolver muita coisa, esse é o meu ponto. Não, isso vai dar um sistema monetário pro cara... O cara vai ser bem Kwanza. Não, o cara vai... Primeiro, ele vai ter um sistema monetário aonde o dinheiro físico dele não é desvalorizado. Porque o que acontece nesses países, assim, cagado, tipo, cagado mesmo, assim, tipo, Zimbábue, tipo, Zaire, tipo... É... Tipo, porra, Nigéria, sabe, Burkina Faso. O que acontece nesses países que tem, assim, 100, 300% de inflação por Argentina também, um país cagado nisso? Cara, essa Argentina, pelo menos, tem alguma estrutura institucional. Eu tô pensando em alguma parada, assim, tipo... Porra, São Tomé e Príncipe. Uns países, assim, tipo, meu Deus do céu, o que vocês estão fazendo? O que acontece lá? Que, assim, as pessoas não têm endereço. Não existe reconhecimento de terra de propriedade seu. Tipo, você tem uma fazenda da tua família há 200 anos que ela não existe, formalmente. Então, assim, ah, quero abrir uma conta bancária. Como? Você não tem endereço. Você não tem prova de nada. O cara não tem nem nome. O cara, tipo... Você tem uns países que tem desemprego de, tipo, 30%, 40%. Então, você não tem nenhuma mínima estrutura. Então, assim, toda... Índia acontece isso hoje. Índia, o uso de dinheiro físico ainda é muito grande. Então, como você não tem nenhum acesso ao sistema formal financeiro, você usa dinheiro físico. Então, você recebe dinheiro físico, você paga dinheiro físico. Então, você tem... Quer ver? Eu tenho até uma notinha aqui que eu sempre levo de lembrete. Qual que é essa aí? 5 bilhões de dólares zimbabuenos. Caralho! 5 bilhões de dólares zimbabuenos. Eu digo que a imagem da nota é 3 pedra, porque é isso que essa nota valia. 3 pedra. Bota aqui. Bota na tela aqui. O pessoal vê. Vale 50 centavos isso aí. Não, não. Vale quanto? Quando isso aí foi publicado, talvez um maço disso aqui, desse tamanho, assim, valesse 5 centavos de dólar. Vale quanto hoje isso aqui? 5 bilhões? Nada porque essa nota tem uns 15 anos e a moeda foi exterminada. Mas o ponto é que o zimbabue chegou a uma inflação... Você entendeu o que ele falou? Na época que ele pegou isso aqui, um bolo disso aqui... Não, não. Isso aí me deram muito depois e tudo mais. Um bolo disso aqui valeria centavos de dólar. Um bolo dessa... Cara, a inflação do zimbabue chegou a dezenas de milhares de porcento. Chegou a esse ponto. Então, assim, você recebe hoje, semana que vem o seu bolo de dinheiro já não vale nada. A gente tem uma reserva de francos suíços aqui no estúdio. Temos. Onde é que tá, inclusive? É uma notinha aí. 5 tá na minha casa, acho que 5 cai e pegou e tem o seu 5 que tá aqui. Tô aqui. Tá aqui. Eu deixei aqui no estúdio rendendo, então. Já lavando o dinheiro suíço aí. Não, mas, cara, quando você tá num país desses, todo o teu dinheiro tá em notas físicas numa lata embaixo da sua cama. Conheça a sacocheio.tv. Aqui você encontra programas bons demais pro YouTube. Sendo assinante do sacocheio.tv, você vai ter acesso aos seguintes programas. Desinformação. Ao vivo, às segundas e quartas, às 9 da manhã. Muito bom dia pra você que está ouvindo o Desinformação desta segunda-feira. Tarja Preta FM. Ao vivo, aos sábados quinzenais, às 16 horas. Estamos de volta no Tarja Preta FM nesse sábado. Notas sobre notas. O nosso programa musical apresentado ao vivo pelo Tiago Carvalho. Aos sábados quinzenais, às 20 horas. Muito bem, queridos. Da Sacocheio TV, tá começando a Nota Sobre Notas. Se o programa musical... E os clássicos. Cagando e andando. Toda quinta-feira e podcast Sacocheio toda sexta-feira. Em 2022, graças aos assinantes, nós construímos o nosso estúdio e passamos a transmitir alguns programas ao vivo. Sempre que estivermos no ar, esse banner vai aparecer na plataforma. É só aplicar e acompanhar. Fazer uma empresa de entrega. Frete mesmo! Além disso, você terá acesso a todos os podcasts feitos desde 2019. Pra você que quer baixar os episódios e ouvir offline, basta clicar nesse botão. Cada podcast tem um link de RSS feed privado e exclusivo para assinantes. É só adicionar no seu aplicativo favorito. Acessar com seu login da Sacocheio TV e você vai poder baixar qualquer episódio pra ouvir onde quiser. Pra participar dos grupos de Telegram, basta clicar nesse botão e clicar em Grupo do Telegram. Lá você vai se manter atualizado sobre os últimos episódios lançados, saber quando estamos ao vivo e receber avisos gerais. Além desse grupo principal, alguns podcasts têm grupos exclusivos. Como é o caso do Tarcha Preta FM, que você acessa clicando nesse botão e por lá você pode nos ligar e participar ao vivo com a gente. Outro benefício para os assinantes é o grupo do Aderiva Podcast. Lá você pode enviar a sua pergunta para o convidado do dia e terá prioridade em relação a quem acompanha pelo YouTube. E pra saber quando a sua assinatura vai expirar, é só clicar aqui, ir em Assinatura e lá você terá todas as informações que precisa.